O limite de velocidade aqui da estrada é 110 por hora, a Adriana tá ali 102. Adriana, segura pra 80 por hora e acelera o carro no máximo pra gente ver a retomada desse carro na estrada. 95, segura pra 80. Isso. Agora acelera, pisa fundo, vamos ver a retomada dele na estrada. Olha, puxou, 96. Puxa até 110, Adriana, que é o limite dessa estrada. Chega no limite já, a retomada dele é muito boa, principalmente quando ele pega o embalo, né? Olha, amor, por favor, não me esqueça. Estou bem, lembra a cabeça de saudade de você. Olha, amor, a saudade hoje, mas... Fala, galera. Fala, galera. A minha esposa ali pilotando a Captor na estrada. Ela tá fazendo 96 por hora. Essa belíssima estrada que é a Ianguera, sentido Ribeirão Preto. Tô aqui, Juan. O que que você tá fazendo, Juan? Eu tô jogando aqui. Tô jogando aqui no iPad. Tava pra curtir a viagem, né, Juan? Uhum. E, Rafa, além do salgadinho, o que que você tá achando da viagem? Fala. Tá gostando? Tô. Ah, que coisa boa. Que jogo você gosta de jogar no videogame, Rafa? Roblox. Roblox. E mais o quê? Sol. Só? Só a Roblox. E essa camisa sua? Do Manicor. Aê, do Manicor. Show de bola. É isso aí, galera. Essa estrada aqui, a gente consegue sentir o carro aqui com a fameta. Tô aqui no banco de trás aqui, ó, do carro. Você vê que você tem um espaço bem confortável mesmo aqui. Então, assim, um espaçamento aqui atrás é legal. Comporta aqui três pessoas com uma cadeirinha tranquilamente. Aqui na frente, né? Duas pessoas e uma cadeirinha. Exato. São três pessoas, né, Rafa? É. Você vê o... São duas e mais uma. O desempenho dele na estrada é perfeito. Adriana, o que que você tá achando desse carro na estrada? Pra mim, assim, eu acho um carro compacto, leve, responde bem. E pra dirigir, você sente firmeza no volante? Sim. Eu sinto firmeza no volante, sinto estabilidade. É um carro que eu realmente, eu já fiz um teste nele até de 0 a 100. Ele tem um arranque muito bom, mesmo sendo 1.6, tem um desempenho legal. Ele puxa bastante. Na estrada, eu acho ele super econômico na estrada. Aqui a gente tá andando com álcool aqui. É econômico. É econômico, Rafa. É aqui o combustível dele. É o carro que anda muito e gasta pouco combustível. E, como eu disse, a gente tá utilizando o álcool aqui. E ele chega a fazer 10, 11 com álcool na estrada. Então, é um, por ser 1.6, é um carro pesado, né? É um SUV. Então, é um desempenho bacana na estrada mesmo. Ele tem uma coisa que eu acho legal nele, aqui, o câmbio, assim, o câmbio dele. É o CVT. É um câmbio que ele muda de marcha em baixa rotação. Então, isso ajuda no desempenho do carro. Ajuda na retomada de subidas. Então, ele tem um desempenho legal. Um desempenho que agrada bastante pra esse tipo de carro. Bom, deixa eu só voltar aqui rapidinho aqui. Pra parte externa do carro, eu tenho um vídeo, né? Que é o Capítulo na Estrada, que eu falo um pouquinho da parte externa. E um pouco das funções ali dos comandos do rolante, do cartão, né? Que você liga o carro com a chave, né? Que é um cartão. Eu falo um pouco nesse vídeo. Eu vou anexar aqui. Logo depois, vou colocar também um vídeo na parte externa aqui. Pra vocês conferirem como esse carro também é muito bonito. A parte externa dele. O que é importante também pra quem pega estrada... É sempre ter o sem parar no carro. Porque você tem a facilidade de passar aqui, ó. Como é na plaquinha azul. Passagem automática. Você não perde tempo ali na fila. Aqui, estamos numa estrada que não teve fila, mas... Principalmente quando você pega ali a Bandeirantes, ali próximo de São Paulo, tem muita fila no pedágio. E o sem parar te possibilita você passar na cancela automática sem pegar fila. Isso ajuda muito que você ganha tempo. Não precisa também ficar andando com aquela nota, com dinheiro, com moeda o tempo todo no carro. Principalmente em São Paulo, que tem a cada uma cidade aí do interior tem um pedágio. Tem uma foto aí pra mim, que é essa. Tem uma foto aí pra mim, que é essa. Tem uma foto aí pra mim, que é essa. Tá aqui? Espera. Tá encheu! Tá encheu! Tá encheu. Tá encheu. Trocamos aqui de motorista Já deu 3 horas e meia Adriana dirigindo Estamos aqui atravessando aqui o Rio Grande Mostra o Rio Grande aí Adriana Paisagem maravilhosa aqui Entre São Paulo e Minas Logo ali na frente eu quero testar o carro nas curvas Para mostrar que ele tem uma boa pegada nas curvas Ele não sai de traseira É um carro que tem uma boa estabilidade nas curvas Lembrando que está sempre dentro do limite de velocidade com segurança Vamos ver como ele se comporta nas curvas Depois da ponte aqui a gente já entra no estado de Minas Gerais Aqui já pertence a Minas Gerais Do outro lado é São Paulo, Rinfânia Aqui é sentido Araxá Já está em Minas Gerais Vamos passar aqui na roupada Aqui é 80km por hora Como você vê é bastante curva aqui Então o carro que está no limite da pista é 100km por hora Olha como o carro entra bem na curva Ele é preciso para fazer curva Ele não perde a traseira Ele tem uma estabilidade muito boa Eu já cheguei a fazer curva mais fechada Lógico, é sempre respeitando o limite da pista Mas ele entra muito bem Sai muito bem da curva Olha ali na frente tem outra curva bem fechada Aqui é 95km por hora Olha como ele faz a curva bem Perfeito Tem uma retomada boa Aqui é uma subida A 86km por hora Você pisa um pouquinho 94km por hora Já começa a responder 100km por hora Depois que pegou o embalo Ninguém segura mais Você encosta o pé e mantém a velocidade Olha muito A estabilidade dele nas curvas é perfeita Olha para você ver Uma curva bem fechada Tranquilo, direção firme 70km por hora É isso aí galera Dirigir com atenção Com cuidado Sempre no limite da pista E se beber Não dirige Valeu Vamos curtir mais um minuto Dessa estrada linda Aqui Estou aqui na Serra da Canasta Nesse interiorzão aqui De Minas Gerais Para quem não conhece A Serra da Canastra É onde fabrica O mais gostoso Queijo do mundo É um local fascinante Nesse sertão de Minas Gerais Mostra a paisagem Para ele Dá uma olhada Serra da Canastra Serra da Canastra Serra da Canastra Bom pessoal É um carro É um carro que eu recomendo Estou aqui na estrada É um carro que eu recomendo Para você que é um SUV Um carro moderno É um carro para a família Que ele tem bastante espaço Bastante agradável mesmo Para andar Bem confortável E para quem tem uma família Com cinco pessoas Eu recomendo E é isso aí galera Vamos curtir um pouco Aqui na estrada Aproveitar o momento aqui É um carro que eu recomendo